Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo ótimo! E olha, no vídeo de hoje, olha quem foi pra assistência técnica. Nosso querido micro-ondas da Panasonic. Agora é Panasonic. É igual a propaganda, Panasonic. Ah, entendi. Entendeu? Acompanhe o vídeo. Minha gente, pra vocês entenderem aqui a história, o que aconteceu com esse danado, falta um mês pra gente... Falta um mês não, falta dias agora pra acabar, né? Dias pra acabar a garantia de um ano. De um ano. A gente já pegou essa peça com problema, mas a gente não... A gente desconfiava que ela tava com problema, mas ao mesmo tempo não, porque ele funcionava, né? Mas... É... Ficamos com preguiça de ter que acionar a garantia, de dar trabalho, de ficar, de repente, 30 dias lá, estocado lá na assistência, de dar dor de cabeça e tal, e a gente foi o famoso empurrando com a barriga. E também por conta da pandemia um pouco, né? Da nossa correria do trabalho em casa e não ter um pouco de tempo, né? Não, não da pandemia, mas a questão do tempo mesmo, né? Porque tinha acabado a pandemia que a gente comprou. Não, a pandemia acabou ainda. A tampeninha? Não. Eu tô total peiticripado, gente. Continue. Tutu peiticripado. Tutupom? Tutupom, meninas? Blogueirinha, pode vir aqui. Tutupom? Ai. Nossa, tá deixando muita marca de dedo. Depois que voltou da assistência eles trocaram isso daqui. Ai, vem cá. Quem tá aí atrapalhando de novo? Ai. Nossa, esse é o Jorge. É, Jorge. Fala oi. Ele tem que pegar um enraxe pra pegar ele. Fala oi pro pessoal, Jorge. Fala oi pro pessoal. Mas o ciúme é que tá no meu pé. Tá. Tá aqui, ó. Tá correndo, né? Mas então, gente, desde que a gente pegou então ele já tinha esse barulho e a gente foi seguindo. Qual era o barulho? Parecia um barulho chiando na hora que ele tava... Parecia que tava tendo curto, de fios tendo curto. É, um barulho de curto, chiando, mas ele esquentava. Tanto o grill, a gente usou o grill, a gente fez lasanha, pizza. Ou seja... A pizza tem vídeo no canal aí gravado. E vocês viram então que a gente viveu perigosamente nesse um ano praticamente, né? E a gente sempre reclamava desse barulho. Se fosse algo pra explodir, teria explodido, nossa cara. Em todos os vídeos a gente reclamava, né? Mas até que um dia eu falei, não, chega, tá acabando a garantia, vamos na assistência porque isso não é normal. Porque o nosso Electrolux pequenininho não tinha esse barulho, né? Então, ele tem mais tecnologia, ele é moderno. Então a gente imagina, ah, é um novo motor, então tem que ser silencioso. E aí, descobrimos que quando o Rick levou ele lá pra assistência, de primeiro momento, então já é uma tensão, gente, quando levar na assistência. Sempre pede opinião de outras pessoas lá do local. A primeira pessoa que analisou, ela falou, não, não tem problema nenhum. Não tô ouvindo nenhum barulho. E o Rick ouvindo o barulho que incomodava a gente. Veio um senhorzinho de 180 anos. Tipo isso. Tipo, parou na porta com uma distância de 5 metros e falou, tá com problema. É, porque eu falei, gente, eu tô ouvindo esse barulho, não é normal. E o primeiro cara falou, não, não tem barulho, é normal. Eu falei, tem sim. Pode chamar o expert aí. Aí o senhorzinho já chegou, na hora que ligou, falou, tem barulho sim. Pode dar entrada que a gente vai ter que trocar algumas peças. Mas, de primeiro momento, esse senhorzinho falou que poderia ser a bobina. E aí faz sentido o barulho de bobina mesmo. É bobina que ele falou, né? Bobina, isto. Como bobina tem aqueles fios de cobre, né? Essas coisas. Eu falei, meu, faz sentido esse barulho. E também o lugar da assistência, eu achei... Ele é longe aqui de casa, né? Ele é lá na Moca. A gente mora aqui no Jaraguá. E ele é aberto, assim. Tipo, é como se fosse uma garagem. E passa carro, ônibus, na avenida. E, tipo, às vezes meio que esconde o barulho, né? Não sei se isso é propositalmente, alguma coisa assim. Mas tem lá o senhorzinho de 180 anos que pode ajudar a gente. Trocaram. E aí eu questionei qual era o problema. Aí ele falou que era o motorzinho que estava quebrado que faz a retirada de ar do micro-ondas. O Exaustor. Esse micro-ondas, para quem não sabe, ele tem uma potência muito alta por conta do grill também. E ele tem o desordenizador também, que é uma função para você tirar os cheiros, né? Daquela pipoca de micro-ondas que fica um cheiro impregnado em tudo que você possa fazer que deixa cheiro. Por isso que quando você fez a pipoca aquela vez, o cheiro não saiu totalmente. Eu falei, ó, propaganda enganosa. Talvez o motorzinho. Talvez seja o motorzinho que não estava puxando, né? Isso aí. E dependendo de algumas funções que você faz nele, ele solta muito vapor. Tanto que uma dica que o próprio técnico deu, né? Que quando você fizer essas receitas com muito vapor, você passe um pano para secar todo o vapor. E deixar ele um pouquinho aberto. Deixar ele um pouco aberto justamente para você não ter problemas daqui 5, 6 anos de ferrugem, né? Então é sempre bom. É uma dica para todos aí. Então, ele continua o mesmo. Na hora que a gente levou, não precisou entre levar a grelha, o prato e o anel. Isso. Tá? Eles tinham tudo lá. E aí agora a gente vai fazer um teste. Eu não gosto de usar isso porque o manual fala para não usar quando é só um micro-ondas normal. Mas eu vivo perigosamente no uso. O Ricky usa de teimoso até dar um BO aí. Vamos usar a função pega-fácil. Na ponta aqui, ó. O que muda o pega-fácil? Para parar na ponta. Bem na ponta. Isso. Essa função faz o que, gente? Você coloca aqui no pega-fácil e ela vai parar no mesmo lugar para você pegar fácil. Aí põe 1 minuto. 10 segundos. Aí ele começou girando, rodando, rodando. Ó, ele fez aquele barulho, mas acho que é o motor girando ali as aélices. Não. Vou pôr 30 segundos agora. Pega-fácil, 30 segundos. Não, 20. Vamos ver. Não. Ok. O barulho... É, ele tá com barulho de micro-ondas mesmo. Não tá mais fazendo aquele barulhinho chato. Ó, ele parou, só que o copo ainda não tá no lugar que a gente deixou. E o copo parou no mesmo lugar. Cuidado que tá quente. Tá quente? Aqui em cima não. Nada. Tá saindo formocinha aqui, ó. Tá frio. Mas e a água lá dentro? Ah, tá quente. Tá quente. Então, né, gente? Nossa, mas que bom, né? Não esquentou. Tá esquentando agora aqui embaixo por conta da água quente. Entendi. E aí foi o que ele falou, gente. Usar essas coisas, já passar um pano. Obviamente que isso aqui não deu tempo de molhar. Criar o vapor. Mas aí passar um paninho principalmente aqui em cima. Mas, por exemplo, lá no fundo, tá vendo? Deu tempo, ó. Ah, não. Tá todo... Isso. Deixa eu pegar o paninho ali. Ó, acho que vocês estão conseguindo ver, né? Ó, lá no fundo fez vapor, ó. Então, a potência desse micro-ondas é muito alta. Aí o Paulo vai... Ficou 20 segundos, né? 20 segundos. 30. É. Aí o Paulo vai pegar um paninho e... Limpar. Assim é chato fazer isso, é, gente? Mas... Pra quem quer ter vida útil num equipamento caro, não é chato coisa nenhuma. E pra quem segue a gente aí desde o início, sabe que a gente cuida de todos os nossos elétrons dessa forma. Justamente pra... Ainda ficou... Porque não foi barato, né, gente? Então... Vamos lá cuidar do que a gente sofre pra conseguir ter. E esse acho que a gente não pegou garantia estendida. Não, esse não. Né? Então aí fechou. Então estamos com o problema resolvido, certo? Quase perdendo a garantia. O diferente do robô, que no primeiro mês que deu problema a gente já mandou pra Kabum. Isso. Mas... É que é diferente. Acabou, a gente mandou pelo correio e tal. Esse daqui a gente tinha que ir até assistência. Acho que se tivesse uma logística reversa da Panasonic que vim buscar, a gente já teria mandado há muito tempo. Isso. E... Deu o quê? 19km aqui de casa, né? 19km, isso. E a gente aproveitou quando foi buscar, vai ter vídeo aí novo pra vocês da gente indo lá no Balacotaco. Nossa. Comida mexicana. Então, se você não é inscrito, se inscreva, porque vai ter muito conteúdo bacana, né? É, exatamente. E outra, já ajuda a gente a bater a meta dos 3 mil inscritos. Isso aí. Falta, acho que 170 pra bater essa meta. Por aí. E tá acabando o ano, um mês e alguns dias. Vamos bater essa meta esse ano. Aproveita aí, deixa o seu like e ative o sino de notificação pra você receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Exatamente. Se quiser bater um papo com a gente, vou deixar passando no nosso Instagram. Manda um direct lá pra gente que a gente sempre tá conversando com todo mundo, tá bom? Isso aí. Então, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo do Rick. Beijo do Paulo. Até os próximos vídeos. Tchau.